Me faz gratinar por tudo que tu fizeste por mim Por tua graça no meu coração Ele encheu de ventura sem fim Paz grato a ti, paz grato a ti Paz consagrado, ó paz do Senhor Paz humilhado, estímulo de amor Paz grato a ti, paz grato a ti Paz grato a ti, paz grato a ti, paz grato a ti Paz grato a ti, paz grato a ti Paz consagrado, ó paz do Senhor Paz humilhado, estímulo de amor Paz grato a ti, paz grato a ti Paz grato a ti, 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 Amém. Amém.